Como ir do centro ou de algum lugar de São Paulo para o autódromo para curtir o Lulapalooza? Porque no dia 25, 26 e 27 de março, no autódromo de Interlagos, vai rolar o Lulapalooza 2022. Sim, é onde acontece aquelas corridas de Fórmula 1. Eu já fui lá, já fiz até vídeo e posso dizer que o lugar é gigantesco. Mas e o Thiago, como é que eu chego lá no autódromo? Eu pego um carro no aplicativo, eu vou de transporte público. O que eu faço? Me ajuda! Calma, respira que eu estou aqui para isso mesmo. Vou te mostrar como é que chega no autódromo de Interlagos, saindo do centro de São Paulo ou de qualquer metrô. Eu vou te ensinar os caminhos mais simples, objetivos, para você poder chegar lá e curtir a festa. Mas antes disso, vamos começar tudo de novo. E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Você está joia? Joia? Então me cumprimenta, deixa um joia aí também. Pegando um carro pelo aplicativo ou outro transporte, o destino vai ser o mesmo para todos. E aí só vai depender de onde você estiver para saber o preço, a distância, entendeu? Se você pegar um carro no aplicativo, você vai colocar lá e ir para o autódromo de Interlagos. Simples, fácil assim. O que vai mudar é a distância. Um está na zona leste, outro na zona oeste, na zona sul, no centro. A distância que vai deixar mais caro ou mais barato. Agora, para você ir de transporte público, se você escolher o metrô, o destino final sempre vai ser a estação autódromo. Que só pelo nome, você já deve saber onde que ela está chegando perto, né? Agora, se você nunca entrou no metrô, eu te sugiro entrar no aplicativo, no Google Maps. Porque lá você coloca no aplicativo, estou indo para o autódromo de Interlagos. O aplicativo pode sugerir o caminho de metrô, que é o que a gente vai falar agora. Ou mesmo um caminho de ônibus. Ou também ali, ele te entrega o tempo que você gasta se você pegar um carro ou se você for a pé. Enfim, o aplicativo te dá possibilidades. Eu fiz uma simulação entre ir de carro, de metrô e de ônibus. E eu percebi que não muda muito, vai dar quase no mesmo. Claro que carro dá um pouquinho mais rápido, mas vale a pena? Esse valor que você vai gastar só para ir e para voltar, gastar tudo isso para ir de carro? Tem que pensar. Bom, se você escolhe ir de metrô e nunca andou, é simples. Existem várias linhas de metrô, linha que vai de um lugar a outro. Azul, verde, vermelho, lilás. A estação autódromo fica na linha 9, que é a Esmeralda. Se você está no metrô e tiver qualquer dúvida, pergunte os seguranças do metrô. Eles vão te ajudar e é bem simples mesmo. É só você buscar pela linha Esmeralda. E aí tem um sentido para poder ir e outro sentido para voltar. Para você acertar de cara, saiba que para chegar lá é só pegar o sentido Grajaú. Calma Tiago, agora eu confundi. É assim ó, uma linha tem várias estações. A última estação normalmente é a direção dessa linha. Indo para a direção Grajaú, tem várias estações antes dela. Uma dessas estações antes da Grajaú é a estação autódromo. Por isso que você pega a linha Esmeralda, sentido Grajaú e para na estação autódromo. São Paulo é meio maluco mesmo. O metrô também é. Eu entendo, é cheio de ligações de uma estação para outra. É muita informação e é muito grande para quem vem de fora. Mas ao mesmo tempo as estações de São Paulo, elas são bem auto explicativas. Tem coisas escritas para todos os lugares, tem setas de direção. O mapa de todas as linhas também se encontra facilmente. Pode ficar tranquilo que de metrô a gente entende. E o metrô de São Paulo eu te falo que ele é muito bom comparado a muitos lugares do mundo. Agora me fala se não está fácil de entender esse vídeo. Mais fácil também é você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Que depois dessa eu estou aqui ó, te ajudando e a gente vai continuar esse vídeo. Ah, quase que eu esqueço de uma outra coisa. É bem fácil também você me seguir lá no meu Instagram, arroba Thiago Lopes. Espero lá. Agora, vamos pensar numa outra maneira de ir. Se você não vai de metrô e quer ir de ônibus, o destino você vai chegar lá próximo do autódromo. Mas não é mais descendo a estação autódromo. Agora o destino sempre vai ser, se você estiver de ônibus, a parada Catarino Anderata. Essa parada fica muito perto. Só três minutinhos de lá. E existe um ônibus que ele vai te levar bem lá pertinho nessa parada. Que é o 6030-10. Em direção ao Nisa Campus 1. Ele vai até essa parada Catarino Anderata. Tem também outros ônibus que passam por essa parada. Depende de onde você está em São Paulo. Tem o 5652-10. Que é o Jardim Quarto Centenário. Tem vários ônibus. Você precisa encontrar aquele ônibus que passa onde você está. E vai até o autódromo. Ah, como que eu vou saber qual desses números de São Paulo tem centenas de ônibus? Fácil. Usa o aplicativo. Procura o endereço lá. Assim ó. Saindo de onde eu estou. Indo para o autódromo de Interlagos. Aí no aplicativo vai aparecer o número do ônibus. Vai aparecer o ponto que você pega ele. E pode conferir que lá vai estar a última estação. Que é essa que fica três minutos ali do autódromo. Quando você vai de metrô, a estação autódromo, ela não fica tão próxima. Você vai ter que andar uns 15 minutos a pé, 20 minutos. Ou mesmo lá da estação autódromo, você pega um ônibus que vai para essa parada de ônibus ali. Que é a mais próxima do autódromo. Eu de verdade te indico. Ir de metrô e vai andando até lá, sabe? Vai conhecendo a região. Eu gosto de conhecer os lugares. Mas vai também do tempo que você quer chegar, da sua facilidade. Porque assim, andar 15 minutos de metrô. Você vai andar para ir e andar para voltar. E você vai ter que andar muito durante o Lollapalooza inteiro. Mas tudo quanto é lado. E cansa. Vai com tênis confortável. Agora, se você não quer ir nem de carro, nem de ônibus e nem de metrô. Se você quiser ir pelos ares, vai de helicóptero. Tem aplicativos em São Paulo que você consegue fretar ou comprar um lugar para ir no helicóptero e deixar lá próximo. Vai ficar muito mais caro? Vai. Mas não sei o quanto você está podendo gastar. Eu não vou de helicóptero. Eu não vou. Mas se você quiser me convidar para ir com você, eu aceito. Agora, é só você se preparar para curtir. Tenha muito cuidado com seus pertences. Aí você vai ter uma excelente experiência no Lollapalooza. E o que faltou de informação aqui, eu deixei lá no blog uma postagem completinha de como chegar no autódromo. Partindo de vários bairros de São Paulo. Explicando de forma bem detalhada. Aqui, eu expliquei de uma forma bem mais breve. Ir de metrô, ônibus ou carro. Quem está indo de carro sem ser carro de aplicativo e vai de carro próprio, lá próximo tem como você parar e nem paga para estacionar na rua. Só que você tem que parar mais ao redor, sabe? Porque na rua principal ali do autódromo não tem como parar mesmo. Mas nas ruazinhas para o lado, que tem só casas. Nessas ruazinhas você consegue estacionar ali, ó. Tranquilo e chegar lá andando. Entendeu? Fácil. Agora, comenta aqui embaixo qual atração do Lollapalooza você está contando segundos para chegar. Ah, e comenta também como que você vai para lá. Assim você dá dica para mais amigos que estão indo juntos. E aproveita para assistir o meu vídeo mostrando em detalhes todo o Lollapalooza. Assim você já vai conhecer o espaço. É só você clicar nele que está aparecendo aqui na sua tela. Clica para assistir e vamos começar tudo de novo.